E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Finalizando o livro azul da Guarda Municipal, proposta de projeto de lei que altera a Lei 13.022. Então, a proposta é para consolidar todos esses princípios doutrinários, a alteração da Lei 13.022. Para que nós tenhamos mudanças, como por exemplo, no artigo 5º, que traz as atribuições, a palavra patrimônio, na hora que está no inciso 7º, proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e imaterial do município. Ainda continuando, mais abaixo no artigo 10A, trazer os 30% da atividade de risco policial. Uma remuneração a mais. E então, alteração da Lei 13.022. Finalizando, diz que a conclusão, na conclusão diz, a segurança pública não é tema secundário em nossa sociedade, é antes o problema mais importante a ser conduzido pelos governos dos três entes federativos. E aí sim, coloca a questão do município. Importante, pois reconhece, nesse livro azul das Guardas Municipais, a necessidade do Guarda Municipal ter sua diretriz. Por isso, aqui ele diz que será o batismo da futura doutrina de segurança pública municipal. Nesse período da experimentação, espera-se não elogios, mas contribuições, porque somente trabalho e equipe superam o resultado das mentes privilegiadas e das vaidades improdutivas para dar corpo à audagem popular. Juntos somos mais fortes. Ou seja, não me critique, traga a colaboração. Foi isso que eu fiz nesses vídeos todos, mencionando sobre. A todos os guardas municipais do Brasil, os mais sinceros agradecimentos pelo apoio e continuados sucessos nos seus esforços. Quem assina, dia 18 de dezembro, é o General do Exército Guilherme Caos Teófilo Gaspar de Oliveira. Eu gravo este vídeo no dia 18. Dia 19, amanhã, será lançado este livro. Não foi um spoiler, porque, de alguma forma, este livro está em todos os grupos de WhatsApp. Só tive o cuidado de lê-lo de forma dinâmica para que todos se aproveitassem. Aqui as referências da participação, inclusive em encontros, como o Encontro Nacional de Secretários de Segurança Pública, como o 4º Encontro Nacional Norte e Nordeste de Guardas Municipais, o 5º Congresso Brasileiro de Guardas Municipais e o 29º Congresso Nacional de Guardas Municipais em Niterói. O tempo dirá sobre o que podemos esperar dessa doutrina até que ela se torne efetivamente uma luz para um assunto tão importante deixado de lado, não somente da participação da Guarda Municipal na segurança pública, mas da proteção para quem protege. Espero que você tenha gostado da leitura dinâmica do livro azul das Guardas Municipais, que você não fique só para você, mas que você divulgue, tem uma playlist com todos os vídeos. Perfeito? A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Tamo juntos!